Boa noite, meu nome é Evaldo Martins, da Paixão, faço parte de um grupo juntamente com a Celina, a Lidiane e o José, que trabalhou junto na construção do nosso PCC, utilizando o tema Treinamento Resistido e para esse tema nós escolhemos o título Os Benefícios do Treino Resistido. E iniciando a introdução do nosso trabalho, nós procuramos enfatizar o objetivo geral como a saúde que a atividade física, ela proporciona, saúde física, saúde mental e como objetivo específico, apresentar os benefícios que o treino resistido, a musculação que se enquadra dentro da atividade física, ela também nos proporciona, desde os anseios estéticos até a nossa saúde ligada à atividade física praticada. E sabemos que a realização de atividade física, ela mantém a vida saudável e ativa. Observa-se atualmente uma grande aceitação sobre a necessidade dos exercícios físicos e uma difusão de que a prática regular de treinos traz vários benefícios que contribuem para a melhoria da saúde física e mental, proporcionando assim uma melhor qualidade de vida. Então o foco do nosso trabalho, dentro do treino resistido, dentro da musculação, é abordar como objetivo geral a saúde que a atividade física, que também está dentro do treino resistido, ela nos traz e os benefícios que vão desde um objetivo estético, que também o exercício praticado vai trazer a saúde, utilizando aí todos os métodos e variações que a musculação ela proporciona. E com base no treino resistido, que é um segmento de grande importância quando o assunto é atividade física e em meio aos anseios estéticos que a musculação proporciona, nossos olhares devem se voltar para uma vida saudável, considerando a prevenção de lesões, preservação, busca e manutenção da saúde, o que nos leva a uma avaliação mais profunda da atividade física e seus diversos benefícios. Entendendo que a função da musculação como um segmento da atividade física é auxiliar na fomentação da saúde, bem-estar físico e psicológico e prover um condicionamento físico capaz de prevenir doenças e lesões, assim como evitar problemas de postura e distúrbios funcionais. O treino resistido deve estar sempre focado, acima de tudo, na qualidade de vida, consequentemente levando a aperfeiçoar características individuais. Como foi abordado aqui anteriormente, é sobre isso que nós estamos falando. A atividade física, ainda que dentro do treino resistido exista o objetivo, o foco para uma performance corporal, o nosso foco principal deve ser a saúde. Não extrapolar para que não tenha uma lesão, tomar cuidado com o movimento, com a postura adequada, mesmo que o objetivo seja um anseio estético. Focar a saúde para que seja benéfico para nós, para a nossa saúde, todo o treinamento que nós realizamos através da musculação. E como objetivo geral, como já foi dito, essa pesquisa busca ressaltar a real necessidade da prática dos exercícios físicos para todos aqueles que procuram uma qualidade de vida superior através das atividades físicas. Por outro lado, o objetivo específico examina os benefícios e êxitos nos resultados do treino resistido. São apresentadas, apresentadas através deste estudo, informações sobre a necessidade da prática da atividade física e o quanto é importante para os seus adébitos a musculação como segmento dessa prática. Para o nosso trabalho, a gente buscou uma revisão da literatura, na qual se utilizou livros, artigos científicos e revistas especializadas com temas mais atuais, a fim de buscar uma leitura analítica e reflexiva de todo o material que foi estudado. O que é a musculação? Em dois, os benefícios da prática da atividade física. A musculação nos seus primórdios, segundo o Bittencourt, começou com a exposição de homens musculosos em teatros e circos, em época em que a musculação não era tão evidente. Sempre conteve um contexto de entretenimento e lazer das práticas corporais, que até então eram informais. mas que, no entanto, contribuíram e muito para que a musculação ganhasse a visibilidade mundial que hoje ela tem. A prática da atividade física nos traz uma série de benefícios, como a prevenção de várias doenças. Além, lógico, como já foi citado, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, possibilitando também o melhor funcionamento do nosso organismo em todos os aspectos. De acordo com o Fernandes, é benéfica a prática regular de exercícios e ela ocasiona ótimos resultados ao seu praticante, resultando em uma grande perda, uma considerável perda de gordura corporal em relação às pessoas sedentárias. O Matistudo também afirma que para um envelhecimento com saúde e boa qualidade de vida, um estilo de vida mais ágil, com mais atividade física de forma regular, são dignas. O Matistudo tem uma grande importância. A prática de atividade física precisa ser encorajada, não somente para idosos, mas também para adultos, a fim de prevenir doenças que podem vir a florescer durante a terceira idade. Os exercícios com peso de preferência devem ser estimulados aos idosos para se manter a força muscular dos membros superiores e inferiores. Há indícios de que a atividade física e uma vida mais ativa possuem um papel significativo na luta e controle de enfermidades crônicas, tais como o câncer e doenças cardiovasculares. A revista Abrali, ela nos aponta diversas vantagens da atividade física. Entre essas vantagens, nós temos aí a redução da pressão arterial, restringe o risco de AVC, acidente vascular cerebral, atenua as chances de diabetes, evita a osteoporose, auxilia no controle do peso, diminui a insônia, o sangue circula melhor e possibilita um bem-estar físico e mental. Olá, meu nome é Celina, sou da cidade de Guariba e eu vou fazer aqui um vídeo sobre o treinamento resistido. Então, ele é assim, ele é realizado através de uma força, de uma resistência do peso externo, que é do peso ou por alguns acessórios e equipamentos. Então, o treinamento resistido, alguns anos em estudos, ele foi, ele foi, ele é muito importante na área do esporte, em alguns esportes, no benefício do ganho da força para os atletas. Então, é muito praticado o treinamento resistido entre os atletas para o ganho da força. Só que alguns, né, alguns esportes que não exigem essa força, então não é considerado tão importante. importante, só que no ganho da massa muscular, houve também, né, nesses estudos, a perda da flexibilidade nos atletas. Então, o treinamento resistido, ele é considerado como um treinamento que trabalha muito a musculatura, musculatura, que trabalha muito a musculatura no ganho de força, né, no ganho da musculatura. Então, ele é, segundo o CIO, né, no treinamento resistido, ele é muito utilizado em forma geral. é um intuito, né, no ganho da força dinâmica. É, o treinamento resistido também é um ser, um, é usado na força muscular, né, é uma ampliação, né, é ampliar a força, né, né, é ampliar a força explosiva, né. Em 1995, o Porter, né, a aplicação de uma sobrecarga contínua ao sistema, ao sistema neuromuscular, na qual acontece contrações musculares, contra uma alta resistência. Então, o benefício do treinamento resistido, ele é muito importante e ele é muito bem reconhecido nas academias, né, tanto para o benefício físico, no sistema imunológico, como para um aspecto melhor da aparência na estética também, né, do ser humano. Então, é, fica aqui esse vídeo, né, sobre o treinamento resistido. Olá, tudo bem? Eu sou o José Roberto. Eu faço parte do pessoal que ficou encarregado com o tema, é, os benefícios do treinamento resistido. Vou falar um pouquinho sobre as definições e sobre os tipos do treinamento resistido, ok? É, pra começar, a gente escolheu dois autores aqui que escreveram várias obras a respeito desse tema, que é o Steven Fleck e o William Kramer. É, ele escrevendo bastante coisa sobre, sobre os tipos e sobre as definições. É, primeiro vou falar sobre as definições básicas do treinamento resistido, que é a ação que o exercício proporciona no músculo. Primeiro, sobre a ação concêntrica, que nada mais é que o encurtamento do músculo, que ele vai trazer, ele vai exercer força para trazer uma carga para perto de si. Ou seja, ele vai movimentar a articulação e vai exercer força se encurtando. É, a segunda definição básica é em relação à ação excêntrica, que é basicamente a volta desse exercício. Se na fase concêntrica eu contrair, na fase excêntrica eu vou alongar esse músculo. Eu vou exercer força também, mas de forma para alongar, ok? E a terceira definição é em relação à ação isométrica. Ou seja, eu não vou ter movimento na articulação, mas eu vou exercer força para manter estático, aquele grupamento muscular. A força que eu vou exercer ali é para manter ele paradinho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de treinamento resistido, que são cinco tipos. O primeiro é o tipo de treinamento isométrico. O segundo é o tipo de treinamento dinâmico, com resistência externa constante. O terceiro é o tipo com resistência variável. O quarto é o tipo de treinamento isocinético. E o quinto é o tipo de treinamento excêntrico. O primeiro tipo de treinamento resistido é o treinamento resistido isométrico. Nesse exercício, o grupamento muscular ali, ele não vai se movimentar. Ele não vai trabalhar, ele não vai encurtar e nem vai aumentar o seu tamanho. Ele vai só manter o exercício ali estático. Ele não vai se movimentar. Ele vai exercer força, mas ele vai trabalhar ali de forma estática. Pode ser executado, por exemplo, na parede, ou até mesmo em máquinas ou com equipamentos, que vai trabalhar ele ali de forma paradinha. E o segundo tipo de treinamento existido é o treinamento dinâmico com resistência externa. Ele pode ser trabalhado com pesos livres ou também com máquinas e equipamentos. Só que aí ele varia, né? Ele vai variar de acordo com a carga que você exerce ali. Ele pode ser trabalhado com halteres, com as máquinas, bem de forma diversa. O terceiro tipo de treinamento é o treinamento com resistência variável. Esse tipo, ele é usado com equipamentos, com máquina de cross e tal, que eles vão auxiliar no movimento. Ou seja, o benefício de usar esse treinamento específico é o desenvolvimento de força que ele proporciona no movimento. Ou seja, ali, durante toda a execução do movimento, eu vou estar gerando uma força no grupamento muscular. Então, esse é o benefício do exercício. E o quarto tipo de treinamento resistido é o treinamento resistido isocinético. Ele se diferencia dos outros em relação à velocidade do exercício. No exercício treinamento resistido isocinético, eu começo com uma velocidade e eu posso aumentar essa velocidade no movimento. Ou eu posso começar mais rápido e ir diminuindo no decorrer do movimento. E o quinto último é o treinamento resistido excêntrico. Ele também é muito importante. O último é o treinamento resistido excêntrico. Ele também é muito importante. Eu vou trabalhar a fase excêntrica da força. Ou seja, a fase de alongamento do músculo. Ou do grupamento muscular. E essa fase é a fase que o músculo vai se alongar, né? Então, ela também é muito importante. Contribuindo, trabalhando junto ali com a fase concêntrica. Ok? Então, essa prática do treinamento resistido regularmente, ele traz muito benefício ao ser humano. E ele traz benefício na força, né? Na força, na resistência, na potência muscular. Talvez seja o objetivo principal, que é na força. Que o treinamento resistido é considerado como um treinamento de ganho de força. Do aumento da massa muscular, trazendo a hipertrofia do corpo. Então, os benefícios também da diminuição da gordura, do corpo corporal. Melhoras na execução das atividades físicas, das pessoas do seu dia a dia, traz muitos benefícios. E além desses benefícios, a prática regular do treinamento resistido, que é o treinamento de força, o treinamento da musculação, ele traz aspectos também muito importantes na área da saúde, como é o controle da pressão arterial, do controle da glicemia, do controle do colesterol, muitos benefícios nos aspectos da depressão, né? Então, o treinamento resistido, ele é muito popular, muito reconhecido como um treinamento que traz muito benefícios ao ser humano. Olá, pessoal! Meu nome é Lidiane Almeida. E ao longo do trabalho, constatamos que a prática de atividade física, em especial o treinamento resistido, é de grande importância para todos nós. Lembrando que já vimos inúmeros benefícios neste trabalho. Também vimos que o treinamento resistido não é somente importante para atletas de alto rendimento, mas sim para uma grande parte da população, principalmente para os idosos. Sabemos também que, com o passar dos anos, o corpo perde a flexibilidade e a resistência dos ossos. Por isso, os idosos devem praticar atividades físicas, pois o treinamento de força auxilia na prevenção e no aprimoramento da autonomia das pessoas mais idosas e pode também prevenir quedas, aprimorar a mobilidade, já que também pode evitar certas doenças, como a osteoporose e a sacorpenia, assim melhorando muito o desempenho nas tarefas mais simples do dia a dia. O treinamento resistido também pode revigorar a saúde mental e emocional, podendo até mesmo ajudar a diminuir sentimentos de inquietação e preocupação, aliviar os sintomas de depressão, mesmo em atividades mais leves, e atua como um calmante, um relaxante. Por fim, concluímos que o treinamento resistido possui a real importância, tanto no aspecto físico como também mental. E não somente para atletas, mas para várias pessoas, sendo necessárias mais informações sobre os benefícios do treinamento resistido, para os seus praticantes e futuros adeptos, e que novas discussões sobre o tema são necessárias. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto